E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de The Witcher 3 complementando a nossa playlist aí que já tem muitas dicas pra vocês, tá? Vou deixar o link aí na descrição e também passando no card do Izinho Recentemente eu mostrei como pegar o set completo da Escola do Lobo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar o set melhorado, tá? A gente vai usar o set ali base da Escola do Lobo e agora vai fazer a melhoria dele que é recomendada no level 21 do game, tá? Então se você já avançou ali na história, provavelmente já até começou a adentrar, né? Nos capítulos da guerra de Kaer Morin e tudo mais Aí sim você já deve ter chegado no nível 21 que é o recomendado para essa armadura que eu vou estar mostrando e armas também no vídeo de hoje, beleza? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like e um comentário dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas Se você quiser me apoiar, segue lá, Alexandre Leps, no Instagram você vai me ajudar demais e eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV Dito isso então, bora pro vídeo O primeiro diagrama que a gente vai pegar, ele fica aqui em Vela em Terra de Ninguém Especificamente aqui na diagonal da Guarida de baixo, ok? Aqui ó, vai ter uma caverna aqui perto, você pode usar como ponto de viagem rápida também bem em Kelyan, que é esse local aqui E aqui vai ter essa costa, vem aqui um pouco atrás, tá vendo? Vai ter uma estradinha que se desloca Bem no cantinho vai ter uma gruta Chegando aqui na entrada da gruta Recomendo que vocês utilizem a tocha Um pouco escuro E a gente vai adentrar até uma parte em que Essas divisórias de caminho se encontram, tá? Aí chegou aqui a nossa poça d'água, usa o sentido do bruxo Fica bem escondidinho, ó Tem um baú aqui Diagrama Botas de Lobo Melhoradas Agora a gente vai pra próxima Pra pegar as calças do lobo aprimoradas ou melhoradas Você vai vir pra Caer Morhen Ok? Em Caer Morhen você pode usar aqui, por exemplo O Bastião como ponto de viagem rápida Ou a Cabana do Lago, se você já tiver visitado aqui Certo? Tem essa estradinha aqui que pode te guiar E logo à frente Você pode vir nadando Vai ter essa pequena ilha aqui Chegando nessa ilha Logo na parte de baixo dela, tá? Olha só Nessa parte de baixo dela Como se fosse aquela dobrinha do coração Você pode usar o sinal do bruxo E você vai ver esse baú aqui dentro da água Pega o diagrama Calças de Lobo Melhoradas Agora a gente vai pegar o peitoral melhorado Da escola do urso Basicamente aqui em vela em terra de ninguém Dá o zoom aqui Aqui na parte de baixo a gente tem Frinchelow E logo acima a gente tem a Ilha Tarrafa, tá? Ela vai estar nessa ilhazinha que fica entre esses dois locais Então você pode pegar aqui o barco Peguei aqui na Ilha do Tarrafa Dei a volta completa por aqui Até chegar E... Basicamente eu peguei o barco Então você pode, por exemplo, pegar o barco aqui na Ilha do Tarrafa Dar a volta completa Até chegar na Ilha, certo? Chegando aqui na Ilha Basicamente você vai ter que enfrentar alguns afogadores Ok? E aí vem aqui pro lado esquerdo A gente vai mergulhar O sentido do bruxo Você já vai se deparar Com esse baú aqui Diagrama Armadura de Lobo melhorada Agora a gente vai pegar a parte que está faltando Pra pegar a última parte Vocês vão vir pra Caer Morhen Ok? Aqui em Caer Morhen Pode usar a Mina de Ferro Como ponto de viagem rápida Vem seguindo essa estradinha aqui, ó Até o final dela Vocês vão ver que chegando aqui Ela não tem continuidade Quando você chegar nesse ponto final Que ela está desenhada Você vem pra esquerda Fica bem escondido, tá? Ó que visual lindo Diga-se de passagem Essas montanhas aqui de Caer Morhen E aqui, ó Vai ter essa caverna Então entrou dentro da caverna Vai seguindo esse sangue Vai seguindo as marcas de sangue Desceu aqui Ali vai ter um baú Na água Subiu E logo aqui ao lado, ó A gente vai ter esse sangue no chão E um sacrifício A gente vai achar esse baú Pega o diagrama Manoplas de Lobo melhoradas Agora fica faltando basicamente as espadas A gente vai atrás delas Pra pegar a espada de aço Ainda aqui em Caer Morhen Você pode vir na torre Dividir em ruínas, ok? A gente já veio aqui Se eu não me engano A gente pegou uma parte Do conjunto De armadura da escola do lobo Aqui exatamente Então muito provavelmente Você já vai ter esse ponto de viagem rápida E se não tiver Pega aqui a cabana do lago O Caer Morhen Vem seguir nessa estrada Junto ao rio Até chegar aqui na torre em vigias Beleza? Torre de vigia em ruínas Chegando aqui Se você já tiver derrotado os inimigos Vai ter umas aparições Você pode ir pelo canto esquerdo Sobe aqui E aqui você vai se deparar com o baú É só pegar Diagrama espada de aço de lobo melhorada Por fim Para pegar a espada melhorada Do set da escola do lobo Você vai vir para o poleiro do corvo Aqui na parte de trás Ok? Depois de passar do ferreiro Aqui e tudo mais Chegando aqui Aqui é o local onde normalmente A gente entrava Para conversar com o barão Mas dessa vez Você vai seguir Por esse ponto aqui Onde tem essas rosas E a gente vai descer nesse poço Descendo aqui Lá embaixo Basicamente tem uma bruxa Que vocês vão ter que enfrentar Mas é bem tranquilo de derrotar É só usar o igne Use a lanterna Lanterna não A tocha Para facilitar A bruxa vai estar logo aqui E aqui vocês podem usar Essa madeirinha aqui Como ponto de referência Logo ao lado dessas madeirinhas Na água Você vai encontrar O baú É só pegar Diagrama espada de prata De lobo melhorada Agora a gente vai até O ferreiro Para poder fazer O nosso conjunto completo Ferreiro E no armeiro Primeiro a gente vem aqui No armeiro Ele fica próximo Ao porto de Oxenfort Ok? Aqui em vela Em terra de ninguém Vem aqui para Oxenfort Pronto Chegando aqui Conversar com ele E forjar A parte da armadura A armadura de lobo melhorada Vai pedir A armadura de lobo Base Então se você não viu Ela está aí na playlist Do canal Está no vídeo da descrição O custo dela é 311 Basicamente Ok? Então vamos forjar A armadura de lobo melhorada Vai pedir A armadura de lobo Base Então se você não viu Ela está aí na playlist Do canal Está no vídeo da descrição O custo dela é 311 Basicamente Ok? Então vamos forjar As botas de lobo melhorada Está pedindo aqui Basicamente Tiras de couro Vamos construir De resto Custa 170 Para forjar As calças de lobo melhoradas Basicamente Está pedindo aqui também A tiras de couro Tá? Seda Couro curado E sangue de monstro Preço 185 Por fim As manoplas de lobo melhorado Está pedindo tiras de couro Também Se você não tiver o suficiente Pode meditar Tá? No dia seguinte Você consegue forjar mais Aqui no ferreiro Minério De meteorito Tiras de couro Linha Tecidos de monstro Em pó Basicamente é isso E o preço E o preço é 151 Assim a gente finaliza a parte da armadura Agora a gente vai até o ferreiro Para fazer as duas espadas Para fazer as espadas A gente vem até o ferreiro Aqui também Em Oxenfort Ok? É dessa ponte aqui de entrada É só seguir esse corredor Até você se deparar aqui A direita Com o ferreiro A espada de prata Do lobo melhorada Ela vai pedir Tiras de couro Lingote de prata De meteorito Ovo de monstro E língua de monstro Custo 186 E vai pedir a espada base Também Da escola do lobo Que a gente já pegou Tem aí gravado no vídeo Também E agora a espada de aço Vai pedir Tiras de couro Lingote de aço negro Tecido de monstro em pó Garra de monstro E a espada De aço de lobo Também Custo 120 Está forjado Agora eu vou equipar E mostrar para vocês Os atributos Está aqui meus amigos A nossa armadura melhorada Da escola do lobo Totalmente estilosa Olha essa bota Meus amigos Chega brilha Né? Fino do fino Olha só Essa calça também As luvas Olha os detalhes Né? Tem a parte do peitoral Aqui também Essa bolsa Que ele usa Aqui na frente Esse tecido Que ele usa Vermelho No peitoral Também, né? Confortável Muito, muito, muito bom Muito legal E vou mostrar aqui Para vocês Agora As espadas Então a gente tem Duas espadas Nesse nível Elas ficam com Dois slots Disponíveis, tá? Se você já tiver Conseguido O diagrama De runa Devana superior Ela aumenta 5% De chance De causar Sangramento Vocês vão notar Aqui Que essa espada Melhorada Ela Ela tem Aqui Mais 6% De chance De causar Sangramento Então é bom Você combar Com As runas Tá? As pedras de runa Que causam O efeito Da espada Lembrando Que se você Adicionar Aqui Para você Remover Essas pedras De runas Você vai ter Que pagar Para o ferreiro Para remover Então não fique Colocando As pedras Só por colocar Coloque pedras De runa Que batem Com o status Que aquela espada Aumenta E a armadura Do lobo Ela já vai aumentar Bastante aqui Também O nosso dano E a gente tem Alguns slots Disponíveis Como as demais Armaduras Já trabalham Com alguma Intensidade De sinal De outros sinais E essa aqui Não trabalha Com aumento De sinal Nenhum É uma boa Armadura Por exemplo Para você fazer O aumento Do sinal Igni E a gente tem Aqui Por exemplo O glifo De igni Superior Você vai precisar Do diagrama Também E cada Glifo Desse Aumenta 10% De intensidade De sinal Então você vai Equipar Aqui na armadura Eu não vou Equipar Agora não Mas Está aqui A sugestão Para vocês É uma boa Armadura Para você Combar Com o igni Já que As demais Armaduras Já combam Com outros sinais Certo? Então é isso Meus amigos Assim a gente Fecha mais um Vídeo Na nossa Playlist De The Witcher 3 Eu espero Que tenha te ajudado Não esquece De deixar Sua avaliação Comentário Também Dessa forma O youtube Entrega o vídeo Para mais pessoas Se você é novo Fica convite Para se inscrever Para não perder Nenhum vídeo Ativa o sininho Se você puder Me dar uma moral Lá no instagram Eu agradeço Demais Procura por Alexandre Leps E acompanha Meu canal Lá no twitch Também LepsTV Então é isso Meus amigos Vou ficando Por aqui Muito obrigado A você que chegou Até aqui A gente se vê Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau